E aí, seus lixudos, como é que vocês estão? Vocês que são aí de São Paulo, sobreviveram à tempestade bomba que caiu na sexta-feira. E aí, como que vocês aguentaram ficar sem luz, sem internet, sem água de sexta-feira até hoje, hein? A luz, a energia acabou de voltar hoje às três e meia da tarde aqui no meu bairro. Sexta-feira caiu aquela tempestade que destruiu a Zona Sul de São Paulo. Boa parte da Zona Sul aqui ficou arrasada. Hoje eu fui andar aqui pela cidade pra ver como é que estavam as coisas, né? Fui até Interlagos ali, passando pela Avenida das Nações Unidas, Avenida Santa Mara, Avenida Sabará, Avenida Interlagos, Avenida Giovanni Gronk, Avenida Morumbi. Tudo arregaçado, era cada tronco de árvore, de eucalipto e de figueira pré-histórico gigantesco em cima dos filtros. Os postes tudo retorcidos, igual se fosse feito de cera. As casas, em cima das casas, ali na rua do Santo Amaro, que a gente vai pro Sesc de Santo Amaro, sabe? Tem uma viela, tem uma Uninove do lado. As árvores da Uninove tombaram com a queda, caíram em cima da sacada das casas, arregaçaram tudo. A gente teve que passar no meio da folhagem das árvores ali, Angico do Japão, Figueira Braba, uma loucura total. E vocês pensam que tinha a GCM, Polícia e Bombeiro cuidando? Não tinha nada, tava os troncos lá do jeito que caiu na sexta-feira, sem nenhuma sinalização. Ridículo, no meio da avenida principal, assim, os troncão em cima dos fios e os carros tendo que desviar, assim, loucura total. A cidade praticamente abandonada, sem ninguém pra cuidar, coisa de louco, bem no feriado, hein? Lembro que foi sexta-feira, eu acabei de terminar meu expediente home office. Aí eu tava fazendo uma sessão de musculação, eu tava treinando o que mesmo? Tinha acabado de treinar peito, ombro e trapézio. Aí, quando começou a chuva, eu corri pra fechar a janela ali da sacada, o vento tava vindo da esquerda pra direita, tipo uma mangueira de bombeiro, não dava nem pra enxergar nada de tão forte que tava a torrente de água, assim. Um vento, um vento, parecia que invocaram aquele demônio da Suméria, o Pazuzu, ele tava voando em cima da Zona Sul, assim. E era telha voando pra todo lado, telha de zinco, telha brasilite. A minha casa não foi afetada, porque a minha casa não tá tão no alto, ela é murada por casas que tem três andares, a minha tem dois. Aí, então, o vento não chegou aqui, não acatou, mas as outras casas arrancou as brasilites. As brasilites voaram, vieram parar tudo aqui no meu quintal. O quintal tá cheio de caco de telha dos vizinhos. E o sábado de manhã fez fila nas lojas de materiais de construção pra comprar telha e fazer a reforma dos telhados que ficaram arregaçados. Aqui em casa não, é tranquilo porque tem telha e tem a laje também, né? A laje grossa em todos os pontos. Não é forro, não. É laje mesmo de cimento e tem forro, madeira por cima da laje. E tem as telhas em cima, pregadas com os pregos de seis polegadas. Então, nem fez cosquinha aqui no mercado, mas a gente ficou sem internet, sem energia, sem água. Até agora, todo mundo com o sujo aqui na Zona C. Só depois das três da tarde que o pessoal pôde tomar banho. E uma coisa interessante que eu percebi é que as pessoas começaram a socializar sem a internet. A criançada foi pra rua jogar bola no... Olha, coisa que eu nunca, não via, tinha mais de 20 anos desde que a internet chegou aqui no Brasil. Molecado em peso jogando bola na rua, andando de bicicleta, conversando. Fica, a gente pega pé, avelha arada tudo aí na rua com as cadeiras, tomando cerveja, conversando. Falei, nossa, as pessoas descobriram que dá pra conversar sem ser pelotizar. Até gostei de ver isso, porque as pessoas no tédio dentro de casa, sem internet pra assistir, sem nada pra ver, sem nada pra apodrecer o cérebro digitalmente falando. Foram pra rua conversar, socializar, eu gostei de ver isso daí. Pessoas conversando, trocando ideia, se abraçando, tomando cerveja. Tinha gente até fazendo churrasco ali embaixo. Então, esse foi o lado bom. A gente ficou aí três, dois dias e meio sem cidade, sem internet, sem água. Voltou agora, tudo normalizou. Mas é incrível como a cidade não está preparada pra isso, né? Isso aí vai ser cada vez mais comum com as mudanças climáticas. Eu sei que foi muito local que caiu isso, mas isso daí é tudo o quê? Falta de prevenção. Se tivesse uma equipe especializada, os 365 dias do ano, cuidando e monitorando de árvore, pra ver aquelas que estão com cupim, que estão com a raiz podre, encerrando, cortando, não tinha acontecido isso. Mas os caras deixam crescer figueira braba, figueira aquelas árvores que ficam de 10 metros de diâmetro, o tronco. Quando aquilo ali cai, meu amigo, sai de baixo. Eucalipto. Por que que deixa plantar eucalipto em São Paulo? Eucalipto, aqueles troncos pré-históricos que quatro pessoas não conseguem abraçar. Tudo sem raiz, porque a raiz não aguenta ali, o asfalto mata, vai fazendo a raiz da planta ficar deformada. O tronco cresce, mas a raiz não consegue afundar, porque ela tá presa no asfalto ali, sentindo aquele calor infernal. Então morre a raiz, amarra, a raiz fica atrofiada, qualquer ventinho, pum, eucalipto tomba, arregaça tudo. Mas foi incrível ver a falta de preparo da cidade de São Paulo, do prefeito, da Enel, o Anel, sei lá, quem dá... Tudo, tudo. Pegou todo mundo de surpresa. E vai ser cada vez mais comum isso. Meio mundo a isso. Até a internet subterrânea da Vivo, que tem ali na avenida, foi impactada. Os esgotos, os poeiros explodiram, assim, ó, pá! Aí veio uma torrente de merda, assim, um chafariz de bosta, gordura. As ruas do bairro tão fedendo de merda. Voltamos pra idade média. Meu Deus, tem uma pasta feita de gordura com merda, com mijo, sei lá, os bueiros explodiram, só fácil. A tampa do bueiro foi parar 5 metros de altura com a pressão da água. Aí aquela gosma gruda no asfalto e não sai, fica fedendo, tá fedendo tudo aqui, né? Na zona sul de São Paulo. Mas é loucura. Em breve aí eu já terminando o vídeo falando sobre os bastidores do bueiro e vou subir, se Deus quiser, até terça-feira. Eu prometo pra vocês, ó lá, o Frajola precisa tomar diazepam, ele tá muito ansioso e vou ter testosterona de tosas, tá bem? Eu não, eu tô calmo, porque eu volto aqui na musculação, yoga e balé. Perceberam a minha voz como tá? Eu fiz o teste de testosterona de quatro homens. 46 anos, hein? Quatro homens e meio, assim, a nada. Só suplemento e alimentação balanceada, muita salada, muita carne e grãos integrais. E é isso aí, fica a dica. Aguardem aí que logo, logo o vídeo vai subir aí sobre o bueiro. Já tá pronto, só falta editar e fui. E aí E aí E aí